Cantar belamente Tocar afinadamente Escrever adequadamente Tudo isso será importante? Três mulheres conversavam ao lado de um poço Meu filho é muito forte Corre e pula O meu filho canta como os passarinhos O meu filho é um menino normal como todas as crianças As três mulheres pegaram seus potes de água e foram caminhando No meio do caminho pararam para descansar Viram então seus filhos voltando em suas atividades O primeiro vinha correndo e pulando O segundo vinha cantando lindas canções O terceiro não vinha pulando nem cantando Mas correu em direção a sua mãe E educadamente pegou o pote de água e levou para sua casa Sim, eram três rapazes Mas somente um Era realmente filho Sejamos também nós Filhos virtuosos Não só demonstrando nossos dons Para nossos pais Mas sobretudo Sendo obedientes Respeitosos E amorosos Porque aí Teremos muitas alegrias a ele Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Santo Anjo do Senhor Meu zeloso guardador Já que a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Guarda Governa Ilumina Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Salve Maria Se você gostou desse vídeo Deixe seu like E não se esqueça de se inscrever no canal E ativar as notificações Para não perder nenhum de nossos vídeos Comente e compartilhe com seus amigos